Gente! Hoje ainda é dia 8, falta só 4 minutos pro dia 9, e dia 9 é dia de quê? Meu dia! Então assim, vou deixar a câmera ligada pra vocês, porque eu sempre gosto de mostrar pra vocês a minha reação do meu aniversário E eu tô muito feliz, eu tô muito animada e eu quero muito... Ah! 3 minutos agora, oficialmente Eu vou tostar, meu aniversário é hoje Cara, falta muito pouco, alguns segundos só Ah! Parabéns! Meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário Parabéns pra mim! Ó, meia-noite aqui no PC Parabéns pra... Olha, gente! Sou animada, então já enchi minhas bolas, meu nível Tô muito feliz! Gente, hoje é meu aniversário! Eu tô tão feliz, já tem um minuto que é meu nível Ai, que legal! Ai, que legal! Eu nem acredito! Sério! Minha mãe não veio me dar parabéns! Mãe! Gente! Minha mãe tava acordando até agora! Entendeu? Cadê minha mãe? Ah! Você não tá fazendo isso! Muitas felicidades! É big! Tô nervosa! Eu... Meu... Meu... Meu vô... É tão feliz... Eu falei que eu não ia chorar... Olha o meu vô! meu filho eu te amo tanto meu desejo eu te amo muito, muito, muito feliz meu Deus está chato carota parabéns a você festa da querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns a você festa da querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Ativo Alice, Alice, Alice Que Deus te abençoe, minha filha Meu aniversário Adorei, que bolo lindo Aí, gente, meu café da manhã Um bilhetinho Para você, minha filha Esse café queria ter muito melhor Mas não deu Te amo muito, feliz aniversário Pão de que a gente não sai muito bom Desejo que o seu dia seja maravilhoso Te amo muito Aqui, gente, que lindo E eu tô chorando, não é normal Tô indo trabalhar, fiz uma maquiagem Estou atrasada, não almocei Mas tô bem Isso que importa, né, não? Ai, que lindo Para quem está Muito bom Muitos anos de vida Olha quem veio me buscar no trabalho E vai pra casa comigo, não é a melhor amiga da vida, gente? Ai, parou Para que eu fico tímida Tímida aonde, grota? Ai, Bia, tô muito feliz Então, gente, hoje a Alice vai ter uma surpresa Que ela não espera Que os amigos dela estão fazendo uma surpresa para ela E o Antônio está fazendo o jantar E o Antônio está fazendo o jantarzinho Como vai ficar Ela já está quase chegando Já vem com a amiga A amiga também sabe Só ela que não sabe E olha o bolo Gente É, tá escura E vocês sabem quem E quem foi a ideia? Vocês não acreditam Foi desse garoto aqui, gente Que apareceu na vida dela, assim Maravilhosa Obrigada Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos feliz Parabéns pra você É minha data querida Olha aí O que você falou? Muito Calma, eu não sei reação Tu sabia a direção? Sabia Filha da puta, cara Olha aí Não acredito, cara Outra tarta Pô, menina Eu vou bater em você Eu vou bater em você Já pararam, crianças? Ah Olha o meu cabelo Cruz credo Eu vou ter que ficar filmando Pra vocês pararem de brigar Amizade? Porra, Bia Que cara é essa? Cancela Que lindo Meu bolinho Eu tô muito feliz Olha Preparando minha janta É uma, duas Calma Que que é isso? Ai, calma Não, eu vou Vai pra cá Ai, calma Vai pra cá Uma Uma Vai pra cá Uma 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 Tá Olha só Ai, calma Pra você Ai Gente, olha o meu jantar Olha É hora 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 Obrigado.